galera, olha os scalp aqui do Suriel Post, já acionou aqui depois eu vou explicar como que funciona pegou tudo eu não opero assim eu tenho, eu comprei o curso Suriel, comprei do Coen do Coen está até aqui na tela é que eu trabalho estudo mais eles pessoal, coloca a estratégia do Suriel Post coloca a estratégia do Suriel Post como que ele funciona aqui, dá-se mais um scalp aqui, vou mostrar como que funciona esse scalp aqui só ajeitar ele aqui que ele é para dois pontos no fechamento descendo aqui no fechamento descendo aqui eu coloco aqui no topo aqui, coloco aqui no topo porque aqui se trata de um caixote aqui se trata de um caixote quando ele respeitou o caixote voltou para dentro do caixote fechou positivo, legalzinho aqui dentro deu um quendo aqui se deu a compra porque ele tem para andar isso tudo aqui você só precisa de dois pontos beleza? deu essa entrada aqui o cara não faz já mais nada nela não faz mais nada mesmo sabendo que ele pode colocar aqui pode colocar aqui ele opera com quantos contratos? então vamos lá ele opera com 100 contratos ele opera com 60 contratos dia que ele quer dar uma lapada 200 contratos por isso que quando ele está lá no celular olha aqui pessoal em poucos segundinhos você vê uma quantidade absurda em grana por quê? ele vai pegar uma estratégia que funciona muito bem com um contrato com dois contratos pessoas que operam porque o cara bateu aqui ultrapassou aqui ele entraria aqui de cara aqui ele daria aqui uns nove pontos se o cara ficasse segurando esperando chegar lá em cima deixando seu stop loss ali chegou aqui perto de 18 pontos esperando chegar aqui viu que cansou não foi e tal saia aqui no mínimo com 15, 13 pontos e tocou novamente na parte de baixo do caixote aqui ele entraria novamente comprado talvez que para quantos pontos? como eu te disse para dois pontos mas essa estratégia é trabalhada pelos trades para quê? para pegar do começo ao fim do caixote do começo ao fim do caixote então ele utiliza ela para fazer um scalp rápido tá? um scalp rápido olha aqui que está com 63 contratos beleza? não estou colocando essa estratégia aqui para você operar né? para você operar com essa quantidade de contratos talvez o dinheiro que você tem aí não dá para colocar nem essa quantidade de contratos né? a corretora não vai nem aceitar porque o dinheiro é pequeno mas observa que ela paga muito rápido mano olha lá acionou beleza? acionou porque aqui está numa tendência de alta ela está na tendência de alta respeitou o caixote então tem para andar até aqui mostrando que o mercado está lateralizado né? e que pode fazer isso aí o dia todo tá vendo? pegou rápido né? pegou rápido o que é isso aqui? é o scalp lá olha está vendo aquela mulher puritona ali gostona quanto que ela custa? 3 mil 3 mil vou fazer esses 3 mil aqui agora não é zombando ele não porque eu comprei lá o custo dele né? ver quanto é que pagava por mês lá parece que era 97 reais por mês né? passei um ano pagando é não sei se era 12 meses sei que era pancada o custo lá o preço do custo tá? pra scalp é assim mano pra scalp é assim eu já operava caixote com um contrato entrou aqui eu entrava eu colocava um lojezinho pequeno e entrava com um contrato entendeu? contrato aí eu observando eu falei poxa olha o que que ele faz é mala ele sabe que o mercado aqui do dólar e no índice ainda é melhor cara precisa operar caixote entendeu? é melhor ainda né? porque ele dá mais caixote do que o dólar mas mano tá vendo que ele paga rápido aqui dentro dos caixotes caixote eles pagam rápido porque ele tem pra subir até aqui ele aumenta o número de contratos se eu não me engano aqui deu é uns três tiros aí olha o valor que já vai né? beleza? aqui é coisa demonstrativa né? eu ainda não tenho cacique pra operar isso aqui cara pra operar com essa quantidade de contrato mano beleza que paga rápido mas mesmo assim né? mesmo assim o cara tem que ter na corretora aí mano no mínimo trinta mil pila né? trinta mil pila pra ele fazer essas entradas ainda no momento exato né? vê uma entrada clássica dessa aqui que deu pra fazer duas em sequência mas aí você só faz uma e cai fora por quê? porque você identificou um cenário muito bonito muito top pra fazer isso aí sabendo olha o tanto que ele tá subindo você não quer tudo isso aqui isso aqui é um petelecozinho deu peteleco vazou fora deu peteleco vazou fora no índice da mesma forma deixa eu ver se tá lá o caixote ainda tá mano olha aqui olha aqui olha que coisa linda olha esse peteleco aqui pra setenta pontos tá? só setenta pontos entrou aqui ó deu esse negativo fechou você entrou aqui vendido tá? você entrou aqui vendido pá pegou setenta pontos saiu fora né? se não pegou nesse primeiro entrava aqui assim ó né? que ainda dava pegou aí você perguntar dá? dá mas não se faz mais aqui tá? porque o mercado já andou ele vai vir buscar aqui pode sim vir buscar aqui ainda mais quase que trezentos pontos não trezentos pontos aí que ele tem pra descer mas aí mano a entrada correta seria aqui tá? seria aqui o cara deu um peteleco pra setenta pontos saiu fora guerreiro ó né? por sua conta em risco operar essa estratégia mas só tô dizendo aqui que é fácil você simplesmente vai pegar isso aqui ó tá? vai pegar isso aqui na mínima e na máxima na verdade seria aqui ó tá? seria aqui porque o cachorro até então tava batendo aqui furou ele você espera voltar pra dentro agora que furou e voltou pra dentro você pode aumentar o cachote tá? você pode aumentar o cachote beleza? e agora é o que? como é cachote cara ele funciona até bem mais tarde né? então até meio dia aqui dá de você fazer as operações aqui beleza galera? dá pra fazer as operações o índice você pode trabalhar tanto nos 5 minutos quanto no 2 eu prefiro no 2 minutos tá? pra operar fiscal eu prefiro nos 2 minutos 2 minutos ele fechou aqui dentro ó ó rapidão pagou 70 pontos entendeu? rapidão pagou 70 pontos nos 2 minutos deu uma entrada aqui né? deu uma entrada aqui pra compra aqui né? depende do operador daria também uma outra compra aqui não deu venda porque o cara ficou esperando chegar até aqui e nessa compra aqui porque chegou perto da linha tá? e aqui fechou negativo tá? sempre quando fecha negativo fechou negativo segundo negativo quando é compra esperam fechar positivo no segundo que fecha positivo né? você faz ali a compra galera tá aí aquela estratégia que o Suriel opera tá? tá aí é essa a estratégia se você gostou desse conteúdo e quer receber mais conteúdo lá do operacional Suriel Postes deixe aí o seu comentário tá? deixe aí o seu comentário se você perceber os vídeos que eu posto aqui é de acordo com o comentário tá? tem as minhas estratégias tem todas elas lá você que já conhece tá? quanto mais a galera pede sobre um tipo de estratégia eu paro de estar colocando postando estratégia sobre o operacional x e faço pra um outro operacional o pessoal pediu sobre o Suriel como que o Suriel faz aquilo lá rápido então mostrando pra vocês que o cara tem que ter muito dinheiro pra fazer aquilo muito dinheiro tem que ter uma grana né? e fazendo dessa forma parece ser fácil tá? parece ser fácil com o contrato é até fácil você consegue a questão que você perde é porque aqui ó você fez uma entrada duas entradas três entradas e quer fazer mais outra aqui né? quer fazer mais outra aqui de compra aí vai acontecer o que mano? você vai perder tá? você vai perder você é porque você opera com o contrato deu uma entrada ali pegou 20 reais né? deixa eu ver é 20 reais de desconto mais outra entrada foi pra 40 mais outra entrada foi pra 60 aí você quer chegar no 100 fazendo isso no dia não Ana se você tivesse entrado ali com 5 contratos né? pra 2 pontos você já teria feito o seu 100 reais rapidinho já tava fora do mercado então a questão é essa de alavancagem alavancagem você espera o melhor momento pra fazer uma entrada só aí quando você faz várias entradas você acredita que o mercado vai te dar vários bons momentos no dia e não existe isso mercado dá 1, 2 até 3 mas vai dar 1 uma entrada que vai ser clássica do dia top do dia aí você quer várias e acaba perdendo galera como sempre deixe seu like avoadora comentário se você gostou do conteúdo se não gostou pessoal eu vejo aqui no ar comentário eu paro e vou continuar operando aí as minhas estratégias colocando meus resultados aí que ainda não é grande né? mas no dia a dia aí um abração pessoal tchau tchau tchau